Opa, beleza? É nóis de novo. Seja um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Vamos lá fazer um serviço ali. Vou atender esse prédio aqui. E a princípio é trocar um sifão, instalar um sifão na verdade. Ou é trocar, é instalar um sifão. Acho que tá sem sifão lá. E trocar três canoplinhas de registros. Aí também vou dar só uma olhada pra ver se tem outros vazamentos a princípio. Então, ficou um orçamento. E se caso tiver outras coisas, aí eu passo pro proprietário. Aqui é o inquilino que tá aqui agora hoje. O proprietário que entrou em contato comigo. Eu tô levando aqui também. Esse aqui, ó. Um saca polia. Caso as canoplas do registro esteja dura, né? O pessoal já deve ter pego uns tipos de serviço assim. Que as canoplas, na hora de arrancar o acabamento, duro pra caramba. Então, eu tô levando isso aqui. Pode ser que a contesa está muito dura. Tô levando esse saca polia aqui. Eu vou deixar na descrição o modelo que eu uso aqui certinho. E o tamanho desse aqui. Tá? Vou deixar na descrição e depois eu deixo lá no... Onde eu comprei também. Mercado Livre, tá bom? Só que isso ainda eu preciso fazer um ajuste nele. Aqui, ó. É na ponta aqui ainda. Eu não tive tempo ainda. Às vezes eu esqueço. Ou às vezes até soldar aqui um ferro mais... Ou fazer uma rosca interna que possa ser removível. É, também. Vou pensar nisso. Também tenho esse... Também tenho esse caseirão que eu fiz, ó. É um caseirão que eu fiz. Beleza? Se o carro precisar, eu mostro lá. Ou eu até mostro também. De repente vocês vão ver o funcionamento dele, né? Eu já fiz um vídeo também, mostrando. Sou morador dele. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei um sifão aqui. Um engate flexível. A princípio... Não é usar. É só o sifão. Mas o sifão acho que também já tem. Mas tô levando por garantia. Tô levando também um silicone aqui. Um branco e um transparente. Soprador térmico. Não sei. Tem uma fita ali também. Fita crepe. E o saca polia. Também tô levando o martelete aqui. A bateria. Até que tá leve aqui. Muito pesado, não. Esperando aqui. Já já almoçou. Não, o registro tá aqui. Mas a princípio não preciso mexer no registro. Será que... É aqui que tá faltando. Ah, ele deixou o sifão aqui já. Ah, já deixou pro jeito. É. É maravilha. Esse aqui deve ser... Tigre. É tigre. 40 milímetros. 40 milímetros. Não, mas não tão aqui. Cadê as borrachinhas? Não estão aqui. Só deixando o sifão aqui. Será que tá aqui dentro? Tá faltando a borrachinha. Só tá a borrachinha do lavatório. Vou tirar do meu lá. Depois eu reponho uma borrachinha. Acho que tem só o branco. Ah, apesar que aqui... Nossa, aqui é válvula de... Nossa. Aqui é válvula de tanque. Eu não sei que agora eles estão com o costume de... Tem alguns que estão colocando válvula de tanque aqui. Olha, é válvula de tanque. Tô pegando direto. Cuba de cozinha com válvula de tanque. Pode ser interessante, né? Então... É, as borrachinhas... Vai entender agora. Eu tenho uma sacola com várias borrachas. Nem ninguém isso. Lá eu tenho essas borrachas. Vou pegar daqui, ó. Depois eu coloco aqui. Ok, ó. Preciso... Preciso dessas duas. Tomara que bata, né? Tomara que bata, né? Se não, eu pego aquele lá, né? E levo esse. Nossa, essa peça girou, ó. Ó. E aí, ó. E aí... E aí... Acho que é melhor eu pegar o da crona mesmo lá, deu não. Acho que deu. Não. Vamos pegar esse aqui mesmo. Vamos colocar esse aqui. Eu tenho umas borrachinhas, deixa eu só põe aqui. Tá achando que ainda vai vazar aqui. Então aqui de 40, aqui de 40 eu vou cortar aqui. E aqui, gente, eu já tenho quase certeza, deixa eu até ver se eu tenho aqui. Tem um anel de 40. Aqui tá cheio de massa, ó. Vamos tirar essa massa aqui. Aqui tá cheio de massa. Só que, esses canos de 40 costumam não dar certo com o anel, cara. A maioria das vezes, cara. A maioria das vezes. Vamos ver se esse vai dar. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos colocar esse aqui, ó. Às vezes tá muito apertado ele e não entra. Eu poderia cortar aqui. Aqui é 38, ó. Aqui é 38. Se ele ficar muito apertado, ó. Aqui eu acho que vai acontecer. Só que, se eu cortar aqui, costuma dar errado. No meu caso, tá? Fica frouxo. Mesmo com o anel. Então eu vou testar isso primeiro. É o meu caso, tá, gente? É no meu caso, tá? Vamos colocar, ó. Vamos lá. 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 será que foi será que eu vou tirar eu tô achando que entortou a borracha vamos ver eu acho que foi sim acho que foi sim não tô achando que foi vamos ver se entortou peraí telefone aqui então vamos ver aqui vou tirar não entortou não graças a deus ver se deu certo então mas quando dá errado o que que eu faço eu tiro eu tiro o anel passo umas voltas de veda rosca encaixa tá eu não não corto aqui porque pra mim toda vez que eu fiz isso deu errado ficou frouxo não vê dor direito no meu caso tá gente no meu caso aqui toda vez que eu faço isso quando tá de 40 ali eu coloco o anel muitas vezes dá errado não vai não entra de jeito nenhum poderia cortar aqui só que costuma ficar muito frouxo então eu não faço eu tiro o anel não voltinha da rosca que eu encaixo oh graças a deus oh 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 Vamos lá. Vamos lá. Claro que não vaza aqui. Eu dei um aperto, mas pode ser que vaze. Eu dei um aperto. 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 tá vazando aqui ó ali ó tá pelo ladrão a boia a boia não tá fechando direito e fica ela sobe e vaza pelo ladrão ali ó é provavelmente aqui só a torre de entrada e eu vou dar uma olhada outras coisas ainda então a princípio depois eu vou passar para ele esse o cipão eu acho que vou olhar que o engate tão titico de nada o engate ali acho que tá um negocinho de nada ali esse aqui alguém acho que trocou o novo né ó esse aqui ó tá uma gotinha de nada ali ó a prédio a prédio não pode usar esses de pvc eles não aguentam pressão muito forte pvc só uso pra caixa d'água entendi esse é aquele de malha de malha de ferro vai precisar trocar isso aí também né eu vou mandar para ele se ele quiser trocar né então vou trocar isso aqui depois eu mando tudo geral um pra ele aqui tá bom tranquilo tá vazio né tá vazio né ele trouxe nada pra cá e aí 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 Tchau, tchau. 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 Já vou filmar ali que está dando uma leve pingada. Já filmei aqui e também mostrei. O engate também já filmei e mandei lá para ele que anda dando uma leve pingada aqui. Vou trocar esse aqui agora. Esse aqui eu vou testar agora. Vamos abrir aqui. Abrir. Uma leve pingadinha também. Vamos abrir mais para ver aqui. Acho que deve ter ficado muito tempo parado isso aqui. Vamos abrir. É. aberto aqui e esse aqui está de boa. Mais aberto né. Mas está tranquilo a princípio. Mas pode ser que uma hora eu tenha que mexer também nesse. Então a princípio o serviço vai trocar essas três canolas e o cifão. Só que agora eu vou dar uma geral. Tudo hidráulico aqui e ver o que está vazando e o que não está. Que eu estou mandando para o proprietário. Algumas coisas se ele já falar eu troco agora. Outras tipo registro geral outro dia. Mas outras eu vou ver aqui. Então eu vou filmar e ver e fazer uns testes aqui. Aqui ali. Então vamos lá. Opa. Aqui. Então aqui parece ser de boa. Talvez só aqui um dia. Nesse rejunte aqui. Mas não vazamento ali. Esse ponto vental. E a válvula também. aqui ó. Aqui ó. Eu vou fechar aqui. Aí ele vai mostrar se está pingando mais aqui ó. aqui ó. Aqui tá a válvula. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. aqui ó. O banheiro. Aquele lá que eu mostrei. Do engate flexível. e do a torre de entrada e o engate flexível aqui essa válvula que é princípio está tudo ok ok e o demonstrar que esse fogo da lavanderia também estava rachadinho aqui ó achado que também está fechado aqui o registro é a válvula acabou a válvula aqui não se conta ruim tem que trocar mesmo estudo rebentado é que tem que trocar então a válvula está boa aqui ó aqui no vaso tem trocar o sifão e esse registro aqui também não vazou não pingou não essa mangueirinha que também se quiser eu tenho um suporte de mangueirinha está sem suporte acho que eu tenho lá no carro também pega aqui nessa lateral aqui anda que pode ter cano né mas nessa lateral zinho que o suporte da mangueira 110 110 110 não tá nem pegando essa essa não tá pegando essa não tá pegando não vou só aqui de novo para ver se pode ser meu chaveiro não tá pegando então essa aqui não tá não tá pegando não tá pegando mais uma coisa só que pegando não tá pegando não tá pegando nós temos tempo do Bhag exca normal 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 luz normal a chuva do banheiro aqui aqui banheiro normal luz normal normal aqui normal luz normal e aqui tá pegando normal aqui no lado de fora e também tá pegando normal normal então é só ali do fogão só essa aqui ó eu pego aqui as coisinhas pegar pegar logo subir com os três sifão acho que tem uma válvula aqui caramba tomara que eu tenha válvula de lá de americana né a gente pega aqui as coisas e pegava opa beleza precisava de uma válvula americana cara esse aqui é esse aqui é o tamanho tradição aí tá esse aqui ó esse aqui é isso só não você já tem tá esse aqui ó oi só é isso mesmo e aí oi 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 tem e aí e aí e aí e aí nos amigos a beleza vale obrigado meu papel não a minha válvula americana tem que repor eu gosto desse aqui não gosto aquela porta de ferro igual esse aqui aqui só se o cliente comprar já tivesse aqui se não é esse aqui que eu uso esse modelo e aí e aí Então, vamos lá. Olha que tem uma borrachinha ali. Misericórdia. Ele já tem um anel de vedação. Então, aqui não precisa fazer nada. Ah, tem uma borrachinha ali. Tirei a borrachinha. Sem anel, não tem nada. Eu acho que em válvula americana é a primeira vez que instalo esse modelo. Eu já instalei em válvula de lavatório e de tanque. Vamos ver em válvula de lavatório. Aqui já está difícil. Isso aí. Válvula. 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 Eita. Negócio vedo mesmo. Olha. Ah, isso aqui já estava aqui. Então, eu vou olhar. Já já eu confiro de novo, né? Faço o teste, mas... Então, eu vou abrir essa tomada aqui e ver se... Por que ela não está funcionando. Então, eu vou abrir essa tomada aqui. pepino tá, pepino acho que tá mais pra cima tá aqui não, pepino pepino não tá aqui não o problema tá mais pra cima lá o problema tá lá pra cima não é aqui não não chega energia aqui o conduíte tá ali ele sobe o problema tá aqui dentro tá ali o problema tá pra gente ali aqui acho que era uma era uma emenda quer ver? aqui ó então esse acho que esse tem fase e esse não esse tem fase e esse não então aqui tinha uma tomada que tiraram a tomada e separaram os fios ah, entendi é isso que fizeram aqui ó é, porque de qualquer maneira eu vou precisar de uma tomada aí também então aqui a tomada resolvi o problema tava aqui em cima aqui que tava os fios dessa tomada aqui ó tava aqui em cima e fiz as ligações lá correto e aqui coloquei uma tomada dupla que aqui usa o microondas e o depurador de ar o sugar né que aí usa um microondas um e o sugar outro aqui também coloquei uma dupla tudo de 20 amperes pra pino grosso é, pra pessoa quiser ligar o cooktop mais um forno ah, tem que ligar a energia peraí tem que ligar a energia aqui lá em cima peguei a escada lá embaixo no carro então aqui aqui tá funcionando aqui troquei essa válvula a válvula velha e o sifão tudo novinho aqui aqui o mecanismo de entrada que eu troquei lá do vaso ah, o velho aqui aqui o mecanismo aqui é novo aqui eu tirei aquele engate coloquei o engate novo e o sifão aqui o vaso já foi aqui o vaso já foi aqui do lado da lavanderia também troquei trocado e aqui do lado de fora aqui né, sacadinho aqui foi só o sifão o sifão o sifão novo a válvula tava boa é isso aqui os velhos suporte aqui também acabei de colocar aqui ó suporte pro chuveirinho do chuveiro aqui opa a princípio era pra vir instalar um sifão e trocar três canoplinhas de registro acabou que apareceu outras coisas e o cliente falou que podia fazer eu mando fazer os vídeos montava recado pro cliente ó tem problema ali aqui fiz os vídeos né ia mandando pro cliente quem tava me acompanhando aqui era o inquilino que vai se mudar aqui ainda aí o ele me acompanhou e o e o dono do apartamento tá alugando aqui né queria fazer uma geral olhar tudo que tava precisando fazer e olhei tinha bastante coisa pra fazer tutu tutu eu gosto eu gosto né mas graças a Deus é cara eu tinha bastante caramba só faltou a válvula ela não tinha válvula americana aqui no carro não lembro ter usado qual foi a última vez que eu usava que eu não tinha isso aqui não pode faltar uma válvula americana não pode faltar aí eu corri lá no depósito e eu gosto de usar válvula americana é acho que é luxo o apelido dela que o nome às vezes varia o nome né que tem a porca a porca alongada de PVC essa pra vedar não eu não tenho pepino com vedação com essa válvula agora a válvula americana com aquela porca de ferro senhor me ajude aquela lá eu tenho que orar sempre orar antes pra dar certo se não já sempre já coloco a massa a massa de calafetar na válvula americana que a porca de ferro né aquele modelo mais tradicional que lá tem que pôr a massinha de calafetar e já orar agora esse modelo que eu instalei agora que eu fui lá no depósito falei esse não quero outro meu batata é muito raro vazar é muito raro vazar aquele lá muito raro eu não me lembro ter vazado tudo que eu já instalei até hoje eu nunca precisei tirar e colocar massinha não ia dar fazer nada desse modelo cara aquela válvula que eu instalei aquela válvula americana que eu instalei lá top fica a dica beleza tudo que eu usei aqui tudo de as ferramentas que eu utilizei até mesmo peças não sei tudo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo lá vou deixar tudo lá de ferramentas que eu precisei usar para os serviços de hoje aqui então eu vou deixar lá quem quiser tá lá e graças a deus apareceu mais trampo né o cliente queria dar uma geral olha lá tá vazando não sei o que não sei o que e já pediu pode fazer faz beleza tá que limpar o barquinho beleza então aqui mão de obra mão de obra tá novecentos e cinquenta reais mão de obra material à parte tá todo o material que eu usei aqui também já passei para o cliente cobrado à parte tá mas mão de obra novecentos e cinquenta reais tá então é isso então espero que vocês tenham gostado do vídeo não apareceu outro trampo apareceu orçamentos segunda-feira é o dia internacional dos orçamentos pelo menos para mim rapaz zap 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 aí quando é terça-feira alguns zap quarta-feira só um pouquinho mas segunda-feira sempre segunda-feira é o dia internacional dos orçamentos zap 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 até a hora que eu eu tava gravando e respondi o whatsapp isso aqui o bateria do celular descarregou que eu não consegui mais gravar mais nada eu deixei carregando aí eu não consegui mostrar mais nada depois ali principalmente ali das partes das tomadas que eu fiz lá e eu deixei carregando porque eu tava respondendo whatsapp gravando e parava pra responder e orçamentos né pra não perder até não perder né mas ninguém fechou nada ainda pra agora tarde ninguém quis fechar vamos ver pra decor da semana nesses whatsapps do dia de hoje então esse aqui foi mais um mais um serviço aqui do elson marido logel aqui na casa aqui no apartamento quer dizer né vários serviços que apareceu então se você gostou deixa o like aqui se ainda não é inscrito se inscreva aqui valeu fui até a próxima